Mãe, você esqueceu de dar um garfo pro Matheus. Não, tia, relaxa, não se preocupa, relaxa. Lá em casa a gente come assim, sem talhar mesmo. Não se preocupe. Você não quer sentar no sofá, não? Não, relaxa, não precisa, eu tô de boa. É que faz três dias que você tá em pé já. Droga. Se fuder, velho. O privado entupiu, velho. Quer um desentupidor? Não, não precisa, não, não quero incomodar, não quero incomodar. Relaxa, eu coloquei um pouco numa sacola. Ah, velho, que ódio, velho. Ai, eu quebrei a perna. Meu Deus, eu vou ligar pra ambulância. Não, não precisa, eu vou andando, não se preocupa. Mas tu quebrou a perna. Você tá se cobrindo com um violão? Por que você não pediu um cobertor? Não podia usar? Desculpa, você vai tocar? Pode... Mano. Eu quero você matar. Ahhhh... Não é possível não, velho. Esse moleque é muito bom, velho. E, mano, por eu ter problema, tá ligado? Eu ficava tremendo assim, ó. Fazendo uns negócios assim, mano. ... ... Igualzinho, velho. Eu não esperava isso não, mano. O tapa me pegou um pouco. Tudo bem? Achei você muito linda. Tampa seu pai 18 centímetros. Tamanho do seu pai. Tamanho do seu pai. Ai, meu Deus. Que isso, mano? Tamanho do... Do nada, mano. Tinha de ceder outra coisa. Centímetros? Não. KM, porra. Põe a bunda aí na janela que eu te como daqui. Meu peru tá de snipe. Essa música nunca fez tanto sentido, mano. Tipos de pessoas assistindo o filme. Tipos de pessoas assistindo o filme. Põe pro outro lado, seu burro aí. Não, mano. O demônio tá nesse quarto. Não entra aí. Cala a boca. Deixa eu assistir o filme. Por que você tá rindo? O cara acabou de morrer. Ai, meu Deus. O que é isso que aconteceu? O cara só fez o número dois e deu descarga. Calma. Tem uma manha tão velha que sai leite em pó das texas dela. Você mamava assim. Tá, gente. Pode dar play no filme. Mano, que moleque talentoso, velho. Esse moleque é o moleque mais talentoso que eu já vi de shorts. De... Dessa nova geração de tiktok curto, tá ligado? Esse moleque é o melhor que eu já vi, mano. Tipo, eu nunca vi nada parecido. Meu Deus, o pai dele morreu. A mãe dele sofreu um acidente. O cachorro morreu. Matheus, você tá bem? Caralho. Ele é diferente. Ídolo dos meninos. Amém. Esse é o Gustavo Lima. Amém. 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 São eu, CJ. Que bom. Ah, eu adoro o... Fisiculturismo. Ó. Da hora, da hora. É isso. Então você tá me falando que... Se a geração Z tivesse no World C. Ou eu vou ganhar dinheiro pra desgraça. Ou eu vou literalmente morrer. Gente, só benefício! Tipo assim, não é a minha estética. Peraí, gente. Fiz o cropped. Olha isso. Agora sim, o cara tá tudo... Eu lembro que é o velho desgraçado. Nunca vi um menino de cropped. Não, vou quebrar o tabu na tua cabeça. Eu vou dar um lacrecis na tua cara. Ai, dá mais cinco minutinhos pra dormir, mano. Gente, eu só consigo dormir com música. A gente pode colocar uma música pra dormir? Gente, esse triângulo aqui... Ele é bem misterioso, né? Ele não fala nada? Tem cara de ser leonino. Oh! O objetivo do jogo é retirar o formato do doce sem quebrar ele inteiro. Gente, só tem brincadeira de heterotópica. Quando é que vai ter um voo, né? Uma queimada? Vai ser queimada? Eu quero você no meu time. Não deita! Tu não é viadinho! Mostra pra ela! Então você tá me falando que eu ou... Tô falando pra vocês. O vídeo dele é muito bom, mano. Ele é muito bom, chat. Como seria um assalto na geração Z? Que susto! O que que é isso? São três da manhã. Por que que você tá acordado, velho? Eu tô depressivo. Meu sono é um lixo. Mas e aí? O que que você quer? Tudo, né? Eu tô te roubando, velho. Você é muito aquariano, hein? Como é que você sabe? Dá pra saber? Me dá todo o seu dinheiro se você quiser viver, mano. Quem disse que eu quero viver? Ah, esse celular logo, velho? Que que... iPhone de botão? Tá precisando de ajuda, velho? Tá precisando de uma cesta básica? Quer saber? Tó. Tó esse outro celular que eu roubei mais cedo. Tó. Obrigado, moço, pelo amor de... Qual que é o seu Insta? É arrobaeboyzim666. Tu gosta de K-Pop? Sim! É arrobaeboyzim666. Aquela menina da escola que... É K-Pop e otaku. Ah, não, cara. Que geração é essa, mano? Deixa eu ver como é que tá. Que isso? Tá tendo um taquio epilético? Desculpa, desculpa. Eu tô misturando coreano com português já, velho. Eu assisti dois episódios de Dorama. Eu tô ficando fuente já, tipo... Ah, garota, você não sabe nem falar português direito. Vai saber falar coreano. A aula de educação física de hoje vai ser corrida, viu? Opa! Professora, eu não gosto de corrida, velho. Não posso ficar num pato e dançando K-Pop? Não. Ai, sh... Sente, mas que desgraça é essa? Por que ela tá correndo assim? Parece a minha avó com escoliose. Você tá comendo uma banana com palitinho? Calma a boca, velho. Não é palitinho que fala, é raste que fala. É bem mais fácil comer de palitinho de raste, tá? Ai, desculpa se você não... Guilherme Cão, para, velho. Você sabe que eu sou, tipo, baixinha e tímida, velho. Que saco, mano. Para! Caralho, mano. Pior que as minas da minha época já faziam isso assim, cunhido. E eu sou, cara, da minha música. Alguém chama a ambulância? Opa! A gente pode jogar... O que diabo é o Opa, mano? Fortnite, se você quiser, eu tenho o skin do Naruto. Tipo assim, eu sei que você não vai conseguir ganhar de mim. Porque eu sou, tipo, pro player. Assim, não é qualquer um que consegue ganhar de mim. Oi, adeus, senhor. Pô, mano. Pior aqui. O moleque, ele tá descrevendo a humanidade, mano. Ai, fica parado aí, ganhou tudo, parça. Ganhou tudo! Não é possível, não. Se o mundo fosse invertido. Pelo amor de Deus, não! Pode pegar esse iPhone aqui, esse MacBook também, seu otário. Pelo amor de Deus, não! A polícia acabou de ser assaltado. Então você tá preso? Que que foi, filho? Mãe, eu sou hétero. Meu Deus, onde foi que eu errei? Calma, filho, é só uma fase, tá bom? Vai passar. Então, ouve o BTS, o Mariana Grande, pra ver se isso passa. Não, amor, eu sou teu vizinho, mano. Essa música alta aí, velho. Pera aí. Ô, não vai aumentar não, tio? Ô, eu tô conseguindo dormir ali, pai. Pelo amor de Deus, eu tô gemineando, mãe. Pronto pra eu colocar de volta? Pelo amor de Deus, abre a perna aí, vai. Ufa, menos um. Menos um. Aí, fica parado aí, ganhou tudo. Menos um, cara, sei lá, velho. Porque esse cara tava vivo, mano. É isso que a sua professora de português faz uma pergunta. Não fala o chinês. Que música é essa, Ted? Tô investindo na minha carreira de trapper, né? Com essa música? Sim. Já basta tanto que eu vou falando de ti pela costa. E tão gostando da vista? O quê? Eita, como tá de bosta. Costa fala bosta. Ui. Ô, fã, tá subindo pra minha mulher aí. Ô, fã, tá comigo, velho? Tá bom? Você levanta aí? Vem, vem pra outra pontada, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ele tá muito de boa, amor. Caralho, mano. Às vezes eu queria ser o Thales assim, tá ligado? Veio a galera enchendo meu saco no chat e os caras falam Não, não precisa encher o saco dele. Olha como ele tá de boa. Nossa, ele tá muito de boa. Ô, céus, um assalto. Cala a boca, passa tudo. Eita, como tá de boa. Não, por favor, não faz nada comigo, não. Pega a minha arma, por favor. Fica com o meu celular também. Não faz nada comigo. Tá muito de boa, mano. Que é isso? Esse cara tá muito de boa. Ô, tem... Que coia, velho? Tipos de pessoas na escola. Ah, garoto, tu não tá com calor, não? Tá maluco, tá mó frio, velho. Mas é que tá 45 graus. Meu Deus, alguém chama a ambulância. Olha aí, Pró, voltei do banheiro. Meu Deus do céu, por que tem polícia aqui? Você foi no banheiro semana passada e só voltou agora, gente. Pensou que você tava desaparecido. Quanto tempo tu demorou pra ficar assim? Assim como, garoto? Acordei assim, se ligue. Meu pai vai tirar meu celular, meu quarto, minha comida. Vai me deserdar da família. Meu Deus, qual que foi sua nota? 9,7. Matheus, devolve o estojo. Caramba, mano, me lembrou muito o Brian, mano. Moleque, que se dava comigo. Filho da puta, só tirava nota boa, mano. Um dia ele tirou um 9,5 e queria se matar, velho. Que estojo? Não tô com estojo, não. Cancei da escola, vou fazer aqui minha inscrição pra universidade, né? Na São Judas, vou usar minha nota do Enem pra conseguir até 100% de bolsa. E aí... Garoto, tu tá na sétima série, vai comer areia, sei lá. Ai, eu caí em cima da minha mão. Meu Deus, eu vou pegar o xarope. Ai, quebrei minha perna. Calma, eu vou pegar o xarope. Ai, quebrei meu olho. Meu Deus. Eu vou pegar o xarope. Tipo, tipo... Ele tá muito de boa, chat. Por favor, não... Oi? Ninguém, aquele amigo que comprou um iPod original por 20 reais. O que você falou? Desculpa, não dá pra ouvir, porque meu iPod está muito alto. Conectar. O que você escolheu a vida em... Jair Ciri. Alexa, toque, Alexa. Próxima, vai pra próxima música. Óbvio que é original, quem que falou que não é original? Cara, eu tô falando sério, o vendedor até me deu um carregador original de brinde. Pra ficar bom no Kung Fu, não adianta saber bater. Tem que saber receber impacto. Isso te torna mais forte. Resistador. Vamos lá. Que se torna mais. Agora antes, vamos ir. Eu...